Fala pessoal do Clube 58, eu sou a Cris e eu venho aqui hoje com vocês para fazer um vídeo que ele é naquela base de vídeo de homenagem que normalmente a gente sempre faz, né, aqui como um rios, algo curto, mas dessa vez por uma questão bem pessoal mesmo minha, eu decidi fazer esse vídeo como um vídeo maior, um vídeo de até 10 minutos para homenagear essa pessoa que nós sabemos que faleceu agora, que foi a Dame Megan Smith, nossa, não tenho nem palavras para dizer, e eu quis trazer aqui dessa vez de uma forma mais completa porque ele é uma atriz que está em uma não só das sagas e que mudou a minha juventude inteira, como ela fez o filme que tem um carinho muito especial para a Cristina mais nova, então sem mais delongas fica aqui a minha homenagem a Megan Smith trazendo esse vídeo tributo a ela e a toda a sua história. Bom, Megan Smith é uma das lendas e as maiores dentro do palco e do cinema. Ela faleceu com 89 anos na manhã de sexta-feira do dia 27 de setembro do ano de 2024, cercada por familiares e amigos. Seus filhos, Tobias Chefsyn e Chris Larkin anunciaram a sua morte em uma nota comovente, descrevendo-a como uma pessoa intensamente reservada, que sempre foi devota a sua família. Maggie deixa um legado que transcende gerações e continuará a inspirar futuras gerações de atores e espectadores. Bom, agora, como vocês notaram, eu estou olhando um pouquinho aqui porque fiz questão de fazer um textinho biográfico na qual eu estou podendo contar com toda a história da Maggie. então eu peço licença de vocês para poder estar aqui pegando algumas informações. Bom, nascida Margaret Natalie Smith em Wilford, Inglaterra, no dia 28 de dezembro de 1934, Maggie começou sua carreira no teatro, em Oxford, mais especificamente no teatro de Oxford Repertory, ainda bem jovem, onde chamou a atenção de um produtor americano, o Leonard Stillman, e estreou na Broadway no ano de 1956, mostrando aqui para a gente a versatilidade dessa atriz, que não era só uma atriz de um teatro mais convencional, mas que também tinha essa veia musical tão forte. Bom, a partir dali sua trajetória seria marcada por performance de uma profundidade inigualável, combinando sutileza e a intensidade de forma única, que quem conhece a Maggie Smith sabe que ela tinha um jeitinho todo dela de atuar. Bom, o primeiro papel dela, como a gente viu aqui, é em A Primavera de uma Soteirona, lá em 1966, e foi uma comédia, e que rendeu a ela logo de primeira o Oscar de Melhor Atriz, e a consagrou mundialmente como uma das grandes atrizes da sua geração, isso lá na década de 70. Meg também foi uma figura icônica no National Theatre de Londres, ao lado de Laurence Oliver, com quem dividiu o palco na famosa peça O Telo, inspirada na obra de Shakespeare. Papel que lhe rendeu outra indicação ao Oscar. Sua carreira no teatro sempre foi um reflexo de seu amor pela atuação. A Maggie, gente, ela falava que apresentações de teatro são como fantasmas efêmeros, que só existiam por breves momentos, o que honestamente para mim é uma visão linda do que é a arte, daquilo que você só faz e logo se vai, mas que é um fantasma, o que para sempre fica na sua memória. Bom, no cinema, a Maggie provou ser uma atriz incrível e de versatilidade. Como eu falei, o primeiro papel dela foi numa comédia. Logo depois, a gente vai ter outros papéis, como em California Suite, lá de 1978, na qual ela vai conquistar o seu segundo Oscar, dessa vez de Melhor Atriz com a Diva Juventus. por sua interpretação brilhante e cômica, ao lado de Michael Caine. Ela ainda vai estrear no ano de 1992 um dos filmes queridinhos da Sessão da Tarde e que está no coração de todo mundo, que é Mudança de Hábito com a Whoop Goldman, que, por sinal, até mesmo deixou uma nota de falecimento no ex em relação a ela muito tocante. Ela também, gente, fez o filme que é responsável por um, assim, dos livros que moldou a Cristina Jovem, que é O Jardim Secreto. Não sei se nenhum de vocês tem conhecimento. Eu, particularmente, tenho esse livro aqui e o filme da Maggie. Aqueles que não viram, por favor, assistam. É uma recomendação para algo que vai lavar a sua alma. É algo que você precisa ver para lembrar, às vezes, de coisas que a gente esqueceu de como era ser criança, sabe? E isso eu posso deixar aqui, para mim, acima de toda a obra grandiosa que Maggie Smith tem, O Jardim Secreto é uma indicação muito pessoal e, por ele, ela foi indicada ao BAFTA, a premiação de atores britânicos. Bom, mas é claro que eu estou falando aqui tudo isso a seis minutos de vídeo, mas ela, para vocês, a galera que está assistindo, será eternamente a nossa professora de transfigurações, Minerva McGonagall, a chefe da casa de Grifinória. A gente tem que lembrar que a Maggie ficou, durante as gravações do Harry Potter 6, lutando contra um câncer e ela venceu. E ela provou que, mesmo em idade avançada, você pode continuar sendo icônica e brilhante. E outra, J.K. Rowling não exigiu nada quando foi fazer a adaptação do filme, mas a única coisa que ela exigiu, com certeza, foi que a Maggie Smith deveria ser a professora McGonagall. E qualquer coisa em relação a J.K. à parte, para isso, eu tenho que dar o braço à torcida e agradecer, porque não tem outra. E, é claro, aos fãs de Downtown Web, quem não lembra da Condessa Viúva de Bretton? Lady Violet Crowley, na série Downtown Web, que já veio em anos mais recentes e que a Maggie estava atuando. Essa série tem seis temporadas e dois filmes, gente. E a Maggie continuou atuando neles até os seus 80 anos, praticamente. Na qual ela faz essa Condessa com um ar esnobcíssimo, respostas ácidas e as melhores frases da série. As tiradas mais icônicas. Algo que só Maggie Smith poderia fazer. E eu acho que fica claro aqui o quanto eu amei ela e o quanto eu quis dedicar esse momento para falar dela. Porque ela mostra que quando você ama algo, não interessa tempo. Se você realmente ama aquilo, se aquilo é a sua paixão, você vai fazer. E você vai seguir não por fama, fortuna, mas por amor a ela. E eu encerro esse vídeo com um certo pesar e uma certa tristeza. Nós perdemos pessoas muito grandes esse ano. Mas foram perdas que eu acredito que foram para descansar legados que são eternos. E que mesmo com o passar do tempo vai demorar muito a ser acabado. E eu venho aqui deixar, em nome da equipe do Fluxo 88, o nosso carinho a ela. As nossas condolências à família e a todos os fãs. Sabendo que ela vai ficar para sempre na memória de todos nós. E que agora, mais do que nunca, ela se tornou aqui um fantasma. Mas não um fantasma efêmero, como a sua arte. Ela se tornou um fantasma eterno. Porque através de todos os filmes que ela fez, ela vai viver para sempre. E isso é o que eu gostaria de deixar aqui. A minha eterna professora McGonagall. O meu singelo adeus e obrigado. A minha eterna professora McGonagall. Obrigado.